Há rumores que o povo hebreu pretende conquistar a nossa cidade. Devemos nos preocupar com essa ameaça. Pode esse povo ignorante e simplório vencer uma cidade como o Ai? Poderoso Dago, ilumine essa vossa serva. Respondei a dúvida de Kameh. As muralhas de Jericó foram mesmo destrutas. Então os hebreus são realmente poderosos? Não devem ser subestimados? Verdade que eles também pretendem nos atacar? A Terra Prometida